Bom, ontem vazou um vídeo do famoso falando sobre a situação e reagindo ao meu vídeo. O vídeo dele é basicamente ele reagindo ao meu no bruto, então tem 20 minutos e uns 10 só eu falando e os outros 10 é só um cara me xingando e ameaçando me bater pra escapar do fato que ele tomou um expose de abuso. Então eu só vou responder o básico aqui. Logo no começo do vídeo o cara me chama de nariz de batata, fala que eu sou feio e que quer me bater. Cara, eu namoro a pessoa mais linda desse mundo e ela me acha a pessoa mais linda desse mundo e é tudo que eu preciso. Não é a opinião do Eric Cartman do Piniquim que vai mudar isso. Beleza, é um conceito ultra relativo, tem gente que te acha bonito, tem gente que me acha bonito, tem gente que me acha feio e tem gente que te acha feio. Mas uma coisa que não é relativa é caráter e nesse quesito eu dou de 10 a 0 em você, mesmo tendo narigal. Aí ele fala que ele não fez nada de errado, mais tarde no vídeo ele admite que ele fez coisa errada, porque né, óbvio os inscritos começaram a desmoronar. Eu acho que ele perdeu uns 2 mil desde sexta, coisa assim. E ele tá demorando absurdos pra se pronunciar e eu até entendo isso, sabe? Às vezes eu também tenho bloqueio criativo pra escrever roteiro. Mas eu tô muito no aguardo porque eu sei que você pode fazer melhor que eu, né? Eu sou um simples e humilde poço de lixo. Você com certeza vai melhorar, cara. Com certeza vai fazer um vídeo que vai sanar todas as dúvidas que meio que não existem, mas que você acha que existem. Aí ele fala que ele queria me bater com o pé de cabra igual o Coringa fez no Jason Todd. Eu acho uma comparação muito boa, porque quem lê o Piada Mortal sabe que você tá bem parecido com o Coringa de lá mesmo. E o Capuz Vermelho vem a ser um dos meus personagens preferidos, então valeu, mano. Aí ele fala que ele ainda não viu as provas. Mano, geral tá fodando meus comentários com o link das provas. Eu já vi esse vídeo, rapaziada, mas aparentemente não chegou nele ainda. Então vamos fazer esse serviço a um humilde cidadão que não teve acesso a essa informação. Vai lá na aba de comunidade dele e posta o link das provas. Até ele ver. Vamos fazer chegar nele, cara. Aí ele fala que eu tô surfando na onda pra pegar views porque os meus últimos vídeos fracassaram. Você vê que o cara me ama porque ele tá acompanhando a média de visualizações do meu canal, uma coisa que nem eu faço. Eu já falei que eu não faço a porra desse canal por view, eu faço pra passar o tempo. O vídeo de Perfect Blue acho que deu 2k de view, coisa assim. E é um dos meus preferidos. Eu já falei que eu priorizo qualidade à quantidade. Eu não vou criticar o seu conteúdo de novo porque eu ia estar sendo redundante. Mas eu posso te garantir que eu podia estar usando o meu tempo pra fazer coisas bem mais úteis. Que iam me gerar um retorno bem melhor e maior. E não ia me dar o desgaste mental que isso aqui tá me dando. Então não, eu não tô surfando na onda pra pegar view não, cara. Aí ele fala que ele é o maior youtuber de Jojo de novo e dá uma risadinha, sabe? Tipo, nessa hora eu quebrei muito. Porque o cara, eles perderam muito, muito no personagem. Aí ele pergunta o que que me deixou mal a semana inteira. E aí ele fala, abre aspas, tem enfiado um dedo no seu cu? E respondendo a pergunta dele, não. Foi você ter mandado o seu pênis pra uma menor de idade mesmo. Aí ele fala que não vai deixar um virgem como eu ultrapassar ele. Cara, eu garanto que eu não sou virgem e mesmo que eu fosse, ainda é melhor que ser um abusador. E eu não tenho a menor intenção de te passar porque a minha vida não é essa porra aqui, cara. Eu só tô fazendo uns vídeos pra relaxar mesmo. Eu caguei um tijolo de mármore pra te passar ou não te passar. Porque a vida não é um anime, cara. Só faz o seu e fica na paz. Aí ele fala que a pior coisa do vídeo é ver a minha cara. Então o resto do vídeo vai só aparecer a minha cara. Porque qualquer xingamento desse cara é um elogio pra mim. E aí ele fala que ele se sentiu orgulhoso de ter aproveitado a situação do Nivran pra ganhar público. Tipo, ele literalmente fala, porra, eu tenho orgulho disso. Meu irmão, vai se tratar, bicho. Aí ele falou que deu uma chance pra Giovanna se relacionar com ele, mesmo sabendo da idade. E que assume o erro de ter ficado com uma menor de idade. Mesmo no começo do vídeo ele falando que não cometeu erro nenhum. Hum, estranho, né? Aí a justificativa do porquê não é tão errado é que ela se ofereceu e que a última namorada dele tinha 26 anos. É, foda-se, cara. Não, sério, não justifica. Se a mina tava se oferecendo, era só você falar, Puts, eu sou muito velho pra você, paciência, mas não vai rolar não. E aí ele fala que eu sou, abre aspas, aquele cara da faculdade que só concorda com o movimento feminista porque quer migalha de buceta. Concordar com o movimento feminista não é uma ofensa pra mim, longe disso, na verdade. Eu não faço isso por migalha de buceta, eu faço porque eu não sou criminoso. Você devia tentar um dia desses, faz maravilha pra sua pele. Aí ele me pergunta por que eu não fui falar com ele no PV. Eu não preciso falar com você pra saber o que aconteceu. A Giovanna me mostrou tudo que eu precisava saber. E realmente toda história tem dois lados. Nesse caso tem o lado da vítima e tem o lado do abusador. Tá meio óbvio quem que eu vou ouvir, né? E aí ele fala que eu sou um dos caras mais desprezíveis que ele conheceu. Engraçado que o sentimento é o mesmo. Aí ele fala que nunca arrumou treta comigo, o que é mentira. E ele falou que não é megalomaníaco, mas acho que o mundo gira em torno dele. O que é meio assustador, né? Aí a gente tem o auge do vídeo, que é, abre aspas, Eu nunca agredi ninguém. As vezes que eu agredi a Giovanna, foi porque ela me provocou. Mano, sem comentários. Aí ele fala que tudo que eu tô fazendo é por conta da nossa inimizade. E, mano, eu caguei absurdos pra treta antiga. Eu farei isso com qualquer cara. Eu fiz com o Nivran, que eu nem conhecia. Então, por que eu não vou fazer com você, que conseguiu ser pior que ele? Aí ele falou que a minha vida é decadente e que eu fumo 8. A minha vida nunca teve melhor, eu acho. E eu não fumo há mais de um ano. Pois é, eu abandonei os maus hábitos. E mesmo os meus antigos hábitos só me prejudicavam. Não prejudicavam uma menor de idade e tals. Aí ele fala que se ele é aquele pedófilo lá, eu sou aquele mentiroso lá, sendo que ele mentiu umas 500 vezes nesse vídeo. Aquele sensacionalista lá, sendo que ele admite ter sido, no caso do Nivran. E aquele aproveitador lá, sendo que foi ele que se aproveitou da mina. Pois é, mesmo sendo chamado de tudo isso, eu ainda prefiro do que ser chamado de pedófilo. Então, foda-se. Aí ele falou que se me encontrar num evento de anime, ele arranca a pele da minha cara e, mano, eu tenho zero medo de você. Sério, zero. É tudo ameaça vazia de alguém que viu a merda que fez, que não tem mais controle nenhum dessa situação e tá querendo se mostrar forte pros quatro caras que ainda tão tentando passar pano pra você. A gente nem mora na mesma cidade e se um dia você me encontrar e quiser me bater, pode vir que eu não ligo. Eu não tenho nenhum medo de você. Aí ele fala que já sofreu abuso sexual na infância, eu sinto muito por isso, mas não justifica. Muitos criminosos sofreram coisas parecidas na infância e isso não serve pra justificar os atos dele. Então, sim, eu posso falar que você abusou de alguém, mesmo que você já tenha sido abusado. Inclusive, é bem comum perpetuar o ciclo caso não te ensinem a romper ele. E foi basicamente isso. Ele termina o vídeo me xingando mais algumas vezes. E a justificativa dele é que esse vídeo foi vazado por alguém da equipe dele. Mas, foda-se, não muda o fato de que ele diz tudo isso. E eu tô esperando até agora o posicionamento oficial dele, mas já dá pra ver que o cara não se arrependeu porra nenhuma. Que ele só tá assim porque ele tá vendo o estrago que tá acontecendo. E ele vai fazer um drama do caralho. E eu espero que vocês não caiam nisso, porque não tem contexto que melhora as coisas que ele fez. Eu não vou monetizar esse vídeo também, porque eu não quero ganhar dinheiro em cima disso. Pode ficar tranquilo, maior youtuber de Jojo. Eu vou estudar agora, eu fiz isso tudo aqui de manhã, então eu vou ficar meio off essa tarde. Qualquer coisa que ele falar eu respondo amanhã, ou então eu falo alguma coisa na comunidade, certo? Por hoje é isso. Um forte abraço e até a próxima.